Olá, isso é galera, dia 29 de julho, preparando forte para o dia municipal do MMA, 23 anos, Paulão Fight, e dia 12 de agosto, e ao vivo para todo o Brasil, Aspre FC, Paulão Imperador contra Ivan Batma, uma luta aí que promete abalar o MMA brasileiro e mundial. Isso aí galera, conto com a torcida de todos, Seleção Patacolosense e MMA em ação em dois grandes eventos aí, convidamos a todos para ficar ligados. Hey Caveira!